Fala galera, você está no canal Rock on Board e esse aqui é o Discopedia E na edição de hoje do Discopedia Metal, do Pink Floyd Se você está chateado que o Roger Waters falou de política no show dele e falou mal do seu candidato E quer jogar todos os discos do Pink Floyd fora Ou se você é daqueles que adorou ele ter falado de política e falou Pô, esse cara sabe tudo de política, vou comprar os discos do Pink Floyd por causa disso Tem uma novidade pra você Esse disco aqui não tem nada de política Na verdade Mero se encontra no limite entre a loucura de Sid Barrett Com a fase criativa que foi dominada pelo Roger Waters Que começou a colocar no caso suas ideias políticas, suas ideologias E aí a banda até alcançou seu maior sucesso comercial Quanto de discos como Dark Side of the Moon e o próprio Animals Poucas vezes eu utilizei esse termo aqui no Discopedia Mas hoje eu utilizo Isso aqui é um disco fundamental Quanto no limite entre a fase louca da banda Com a fase mais comercial Comercial entre aspas A edição mais bem sucedida da carreira do Pink Floyd A concepção de Mero foi iniciada logo após o turnê do disco Ethan Hard Mother Que é inclusive um dos discos preferidos do meu amigo Ricardo Cachorrão Beijão querido É o disco da Vaquinha Então a banda entrou no estúdio no início de 71, em abril E o disco demorou meses pra ficar pronto No caso eles só conseguiram lançar o disco no final de 71 A dificuldade de gravação do disco foi tão grande Que eles ficaram semanas reunidos no estúdio gravando Mero Sem conseguir concluir sequer uma faixa E o processo de criação desse disco inclusive Foi cada um gravando sua parte de forma independente Foi um processo criativo diferente Mero Tanto que algumas faixas foram gravadas Que eles se separassem Sem saber exatamente o que o outro estava gravando Eles só falavam assim Vamos começar os primeiros minutos de fase mais romântica E depois com uma fase mais rápida E aí eles já sabiam mais ou menos Em cima de que acordes fariam o disco E as músicas foram surgindo Totalmente fora do comum Não convencional Resultou inclusive numa das faixas Mais comemoradas dos fãs de Pink Floyd Que é Echoes Que tem apenas Apenas 23 minutos de duração Echoes Ela acaba completando um lado inteiro do disco No caso o lado B Quando a gente fala em Echoes A gente lembra de uma versão que eles gravaram Em Pompeia Na Itália Que até foi agora reproduzida de novo Mais uma vez Por David Gilmour Que ficou lá recentemente Que é uma versão que ficou muito famosa Entre os fãs de rock Inclusive de Pink Floyd É uma das melhores versões ao vivo Dessa música Das melhores performances Banda de rock Que eu já vi fazer na vida Esse disco também tem algumas particularidades Como por exemplo a tiração de animais Uma música chamada Shemals Essa música tem um livro de um cachorro O nome cachorro era Shemals também Então precisamente por isso A música acabou levando esse nome E depois disso A Banda utilizou sons de animais Mas no disco Animals A gente considera essa música Uma das piores da história do Pink Floyd Eu discordo O destaque do disco é a capa Se você conseguir olhar aqui Essa capa aqui Ela é uma orelha debaixo d'água Para falar da capa Eu queria explicar para vocês Que vocês conhecem o Ipignoses Ipignoses é um grupo britânico Que é responsável por designs artísticos De capas limitáveis Como Led Zeppelin Como Genesis Bad Company E outras bandas aí Então esse grupo artístico Foi responsável também por criar Esta capa O diretor dessa empresa Não gostou muito do resultado criativo Do álbum A ideia inicial do disco De fazer a capa Era pior do que isso Para quem considera Você acha que realmente Essa capa aqui A ideia não foi das melhores A ideia inicial Era para colocar o Andrus De um babuíno Nesse disco aqui também Que tem uma das faixas Na minha opinião Uma das melhores faixas Do Pink Floyd Uma das melhores canções Com melhores composições Que é One of These Days Que começa com Um efeito de baixo Do Roger Waters E você pode ouvir agora Vou botar um pouquinho Para vocês escutarem Muitos dias que são conhecidos Por ser álbuns conceituais Baseados em algum tema específico Neste disco aqui Decidiram seguir uma linha livre Então é isso galera Discopedia chegando ao final Hoje com Pink Floyd Metal Disco fundamental Na discografia do rock Da música universal Se você gostou desse vídeo Pode curtir aí Se inscreve no canal Não se esqueça de inscrever no canal Compartilhar com seus amigos E é isso Até a próxima edição Aqui no Discopedia Valeu Rock on